Publicadas as estatísticas das audiências de conciliação, o presidente do TJGO se reúne com o procurador-geral da Justiça. No programa de hoje, você vai saber um pouco mais da história do desembagador Fenelon Theodoro Reis. E também hoje você confere uma entrevista sobre o tráfico de pessoas com o juiz Rinaldo Aparecido Barros. Esses são os destaques do Agenda Judiciária desta semana que já está no ar. O Fórum Criminal da Comarca de Goiânia recebe o nome de um importante personagem do Judiciário Goiano. E você vai saber um pouco mais da história dele agora na reportagem. Nascido em 1932, Fenelon Theodoro Reis começa sua trajetória na Justiça Goiana aos 18 anos de idade. Contratado como motorista, o jovem mostrou ainda cedo sua capacidade para magistratura. Em 1961, foi aprovado no concurso e se tornou juiz substituto. Anos mais tarde, vieram os títulos de desembargador, corregedor e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sandra Regina Theodoro Reis seguiu a mesma carreira do pai. A desembargadora do Tribunal de Justiça tem na lembrança várias histórias da convivência com ele e do começo difícil do seu genitor na magistratura. Meu pai tinha duas características muito visíveis nele, que era notável. Ele era um homem muito sério, muito bravo, mas também muito sensível quando se tratava da esposa e das filhas. Em Itapuranga, ele fazia júri, não tinha lugar para fazer júri. Então, ele fazia na igreja, mas antes dele fazer o júri, ele tampava os santos. Ele falava que não ia ver os santos, que os santos não veriam nem Jesus ver ele condenar as pessoas a uma prisão. Agora, ele era um homem muito bom. Quando nós fomos para Itapuranga, não é da época de vocês, naquela época as cadeias eram muito precárias, pior que as de hoje. Tinha um tronco, que eles ficavam acorrentados em volta daquele tronco, numa sala grande. E meu pai achava aquilo ali muito depressivo. Então, o papai soltava para estar andando com o oficial de justiça. E eu acho que pela confiança nunca houve um fugitivo. E teve uma vez que ele prendeu um fazendeiro em Itapuranga, novo. E ele tinha que colher arroz. E estava muito triste, o papai perguntou por quê. E ele falou assim, eu vou perder todo o meu arroz que tem para colher. Aí o papai falou, não, você vai colher. E pode levar uns presos, que eram menos perigosos, para te ajudar. Aí ele fez uma reunião com todos, eu confio em vocês. Porque se vocês fugirem, eu perco minha carreira. E eu vivo disso, tenho três filhas. E a cidade ficou empolvorosa. Porque o que ele estava fazendo, soltando bandido? E todos foram para a colheita de arroz. E após a colheita, voltaram todos para a cadeia. Inclusive o fazendeiro. Pai rígido, mas zeloso, Fenelon Teodoro Reis acompanhava de perto o estudo das três filhas. E se preocupava com os mínimos detalhes de sua educação. Antes de fazer uma prova, às vezes fazer um trabalho, às vezes entender uma aula. A gente se dirigia a ele. E eu mesmo, depois que eu passei no concurso juiz, ele sempre ia me ensinar. Ah, eu estou com um processo assim e tal. Porque naquela época, não existia internet. Não existia nem computador. Então eram livros. E às vezes você não achava. Então sempre eu recorria ao meu pai para que ele me ensinasse sobre aquele assunto. E ele também fiscalizava se minhas sentenças estavam boas ou não. E fazia críticas também. O desembargador foi um homem à frente do seu tempo. Para a filha Glaucia Maria, o pai foi um grande feminista. Meu pai foi extremamente presente nas nossas vidas. É pai de três filhas. Então ele teve uma relação muito próxima com todas as filhas, em razão do seu próprio comportamento familiar. Eu sempre falo que eu tive um pai feminista, porque ele era totalmente integrado às lides domésticas. Meu pai é que ensinou a mim e as minhas irmãs a cozinhar. Então ele tinha uma inserção e uma forma de ver a vida muito além daquela época. Talvez nem ele soubesse que ele tinha um comportamento feminista. Porque ele nos preparou para viver uma vida profissional. Ele sempre falava isso. A herança que eu posso deixar para vocês é o estudo. O que vocês quiserem estudar, eu garanto. E foi assim que nós fomos formadas. Para ser boas profissionais, nunca fomos criadas, por exemplo, para que tivesse um casamento bem sucedido, que era prática na década de 70, 80. E com isso ele possibilitou que nós, todas as filhas, ocupassem cargos importantes no meio jurídico ou no meio social, em razão do que ele proporcionou em relação ao estudo. Porque meu pai também tinha uma postura muito interessante, enquanto juiz e desembargador, que ele achava que nós tínhamos que construir nossa vida independentemente da vida profissional dele. Tanto que nós nunca trabalhamos no gabinete dele. Fenelon Theodoro Reis foi o desembargador mais jovem do Brasil, aos 43 anos. Suas histórias à frente do cargo mais alto do judiciário são lembradas até os dias atuais. Como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fez uma gestão democrática e participativa. O magistrado acordava cedo para cumprir as obrigações. Às vezes ele ia até 6 horas da manhã para o tribunal. E teve uma vez que ele chegou, ele como presidente, ele chegou 5 horas da manhã. Tamanha a quantidade de trabalho que ele tinha e ele era muito diligente. E muito, chegava a ser assim, agoniado de tanto que ele queria resolver as questões logo. E então ele chegou tão cedo no tribunal, 5 horas, que um policial, um jovem policial, barrou, falou, quem é o senhor para estar entrando aqui 5 horas. Aí ele teve que se identificar também. E teve um outro fato que aconteceu comigo. Eu tinha sido secretária municipal e um presidente me convidou, que foi o desembargador Lafayette, para ser diretora administrativa. Meu pai ia muito cedo para o tribunal. E eu ia no horário normal. Então, ele me ligou, 6 horas da manhã, para avisar que tinha uma torneira aberta no jardim e que estava desperdiçando água. E eu, na falta de paciência de quem está dormindo, eu falei, pai, vai lá e desliga essa torneira e me deixa dormir. Então, assim, ele vivia a vida do tribunal. Um grande amigo do Fenelon foi o desembargador Neyteles de Paula, que coleciona histórias com um companheiro de magistratura. Posso contar uma historinha? Quando houve o assassinato de um juiz na cidade de Mara Rosa. Esse juiz era juiz em Colinas de Goiás, que hoje é Colinas do Tocantins, distante de Goiânia, 1130 quilômetros. Esse juiz saiu de férias e foi passar as férias na casa do sogro em Mara Rosa, aqui na região próxima a Uruaçu. E lá ele foi assassinado. E aqui houve uma comoção muito grande. O desvador Fenelon Todoro Reis era corredor. Nas épocas me chamou no gabinete. Estavam lá os juízes, que eu me recordo, os juízes corredores. Hoje se diz primeiro juiz, segundo juiz auxiliar, segundo juiz. Não tem que dizer juiz corredor, fulano de tal. Era assim a nomenclatura. Então estavam lá. O desvador Jamil Pereira de Maceiro, que tornou desvador posteriormente, era juiz, assessor. E, se não me engano, é o Cis Santos de Mello, também juiz corredor. E o desvador Fenelon me pediu, falei, eu preciso que você vá para colinas do Tocantins e vai ficar lá dois meses. Enquanto as autoridades policiais, a Secretaria de Segurança Pública, busca desvendar esse drama todo que houve. E eu me lembro que eu sentei no sofá em frente e falei, o desvador Fenelon, o senhor sabe da admiração, do carinho que eu tenho pelo senhor, mas nunca pensei que fosse trabalhar tão longe aqui da minha... Falei, eu acabei de chegar de Jatair, nem trouxe minha mudança direito ainda, né? Falei, não, mas você vai me ajudar e tal. Longe da família, né? Eu fui de ônibus, um aviar de 14 horas, de ônibus. Aí eu liguei para o desvador Fenelon no trigésimo dia, no trigésimo primeiro, que ele disse 30 dias, eu falei, olha, desvador Fenelon, o senhor me prometeu que eu ficaria 31 dias aqui. Aí ele falou assim, fica quieto, né? Fica quieto o jeitão dele aí, ó, preciso de você mais uns dias. Aí, o jeito carinhoso dele, brincarão, né? Eu sei que depois ele me telefonou e falou assim, ó, pode vir. Então, ele era um juiz trabalhador. Quando eu era juiz na minha primeira comarca de Caiapônia, eu vinha buscar, tirar dúvidas com ele de direito. A gente ia, ele recebia a gente com humildade, carinhosamente, no apartamento dele, que era ali na Avenida Goiás, quase esquina do Campo Aranaíba. E eu fui um grande magistrado, em síntese, pedido. Vítima de câncer, Fenelon morreu aos 76 anos de idade, em 2008. Hoje, o Fórum Criminal de Goiânia recebe o nome do desembargador, que fez história na Justiça Goiana. E a seguir, no quadro Justiça em Foco, você vai conferir uma entrevista sobre o tráfico de pessoas com o juiz Rinaldo Aparecido Barros. É daqui a pouco. O Agenda Judiciária já está de volta e você confere agora o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, recebemos o juiz Rinaldo Barros, que é da comarca de Jaraguá, e um dos membros do Fonatrap. Vamos falar hoje sobre o tráfico de pessoas. Doutor Rinaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, é um assunto polêmico que gera muita preocupação no Judiciário, tanto aqui no Brasil quanto fora. Doutor, por primeira mão, do que se trata, o que caracteriza o tráfico de pessoas? Bom, o tráfico de pessoas é um crime que nós consideramos um crime complexo, multifacetado, que tem várias formas de ação. Começa desde o recrutamento da pessoa, do aliciamento, desde o transporte, alojamento de uma pessoa de um lugar para o outro, que tem, tendo como meio de atuação do traficante, o engodo, o engano, a fraude. E, por fim, o objetivo final desse traficante é a exploração dessa pessoa. É transformar essa pessoa em uma coisa. Esse crime é tão bárbaro que ele desumaniza o ser humano. Ele transforma a pessoa realmente num objeto, visando única e exclusivamente a obtenção de lucros. Então, por isso que é um crime que assusta a humanidade e envergonha todos nós. Bom, o senhor é membro do Fonatrave, que é um fórum nacional que trata sobre o assunto. Como é que o trabalho, desde quando esse trabalho vem sendo desenvolvido aqui no Brasil, doutor Rinaldo? Bom, nós estamos à frente desse trabalho lá no Conselho Nacional de Justiça. Goiás tem sido pioneiro nesse enfrentamento, desde a instituição do primeiro núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no estado de Goiás. Mas, no âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos aqui em 2012 o primeiro simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. contamos a época com o apoio pleno e total do Tribunal de Justiça, com o apoio do presidente Leobino Valente Chaves, que participou, inclusive, da abertura daquele evento. E, com o passar do tempo, nós vimos desenvolvendo esse trabalho e culminamos agora com a realização do quinto simpósio internacional que ocorreu em Fortaleza. Esse apoio do tribunal é fundamental. Esse entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás, que hoje é um entendimento do Conselho Nacional de Justiça e de vários tribunais, de vários membros do Poder Judiciário, de que o juiz, ele deve sair do seu gabinete e se transforma num agente de transformação social para comunicar-se com a sociedade e fazer um trabalho também preventivo, ele é importantíssimo. Especialmente quando se trata de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Como eu disse, é um crime complexo que demanda uma série de ações das instituições que estão envolvidas no seu enfrentamento e, dentre os três eixos de ação, que são a prevenção, a atenção às vítimas e a repressão, eu não tenho dúvida que a prevenção é o principal fator para a redução desses casos. Então, esse papel do Poder Judiciário, por meio do Fonatrap, que foi esse fórum criado no ano passado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e o Fonatrap é o Fórum Nacional para Monitoramento das Demandas Relacionadas ao Tráfico de Pessoas. Esse trabalho, ele tem um cunho que é preventivo e também repressivo. Nós estamos dando prioridade ao julgamento das ações de tráfico de pessoas como uma resposta do Judiciário a essas quadrilhas de traficantes de pessoas. E essa resposta, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser rápida para que a vítima, ela se sinta mais protegida pelo sistema de justiça. Então, é muito importante, quero deixar esse reconhecimento ao trabalho do Tribunal de Justiça de Goiás, que tem sido pioneiro nesse enfrentamento e um agradecimento muito especial ao Conselho Nacional de Justiça, que compreendeu a necessidade e a urgência da participação dos membros do Poder Judiciário nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas. Só para a gente finalizar, doutor Rinaldo, além da preocupação do Judiciário com a punição para esses criminosos, há a preocupação também de apoio a essas vítimas, que não são só brasileiros. Tem muitas vítimas estrangeiras que vêm para o Brasil e que estão sendo exploradas aqui também no nosso país. É fato. O Brasil, de alguns anos para cá, deixou de ser um país, entre aspas, exportador de vítimas para ser um importador de vítimas. Então, nós temos muitas vítimas dos países sul-americanos, especialmente, mas também de países da África. No caso dos países da América Latina, especialmente da Bolívia, nós temos milhares de vítimas que estão na indústria da confecção, sendo exploradas na indústria da confecção em São Paulo. Temos o caso dos haitianos. Foram detectados recentemente que mais de 300 haitianos aqui em Aparecida de Goiânia, do nosso lado. E essas vítimas estão totalmente desassistidas. E o Tribunal de Justiça, que participa aqui do Comitê Executivo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Goiás, está atento a essa situação, de dar também uma atenção a essas vítimas, reinseri-las no mercado de trabalho, assim como nós estamos preocupados com os brasileiros, que são vítimas de tráfico de pessoas, que conseguem retornar ao Brasil. Essas pessoas precisam ser reinseridas no mercado de trabalho, precisam de um apoio, mas, sobretudo, elas precisam confiar no sistema de justiça, no sistema de segurança pública, para que façam a denúncia. Quando nós realizamos o primeiro simpósio aqui em Goiânia, em 2012, em maio de 2012, nós criamos um site, que é o tráficodepessoas.org, que é um novo canal também de denúncias. Se alguém tiver notícia de um caso de tráfico de pessoas, pode fazer a denúncia que nós vamos encaminhar para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, Militar, ou para o Ministério Público, para a adoção das providências. É mais um canal de, não só de denúncia, mas de discussão, de divulgação e prevenção para esse crime que realmente é um crime assustador e que precisa ser combatido e deve ser combatido por todos nós, não só pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelas polícias, pelas instituições. Isso é uma união de forças. Tem que ser uma união, uma conscientização geral da sociedade. E eu tenho sugerido, inclusive, Marina, a inserção de uma disciplina especial lá no ensino fundamental, nominada Direitos Humanos, para as crianças de 10 anos, para que elas tenham condições de ter contato com esses temas. Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, homofobia, racismo, pedofilia, bullying, todas as questões que fazem parte dos direitos humanos e que servirão, na primeira idade, como uma atitude preventiva para que essas nossas crianças, quando adolescentes, elas não se tornem vítimas dessas redes de traficantes que visam única e exclusivamente o lucro, vendendo pessoas, coisificando as pessoas. O que nós precisamos fazer é humanizar essas pessoas, resgatá-las e trazer dignidade a elas. Tá certo. Doutor Rinaldo, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigado a vocês. O papel de vocês é fundamental também para a divulgação desse crime e para a prevenção. Muito obrigado. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Nós vamos para mais um intervalo. Não saia daí, voltamos já. Algumas atividades dos cartórios extrajudiciais são regulados pelos tribunais de justiça. Você vai entender um pouco mais dessa relação agora na reportagem de Giovanni Gomes. O cartório é o local no qual trabalha o notário ou tabelião, profissional responsável pelo registro, organização e autenticidade de documentos. Segundo a lei dos cartórios, cabe ao notário ou tabelião formalizar e legalizar acordos e negócios, além de autenticar fatos. Naurican Ludovico é responsável pelo primeiro registro de pessoas jurídicas, títulos, documentos e protestos de Goiânia. Ele foi um dos mais bem colocados no primeiro concurso realizado em Goiás no ano de 2008. Eu sou responsável por esses serviços que são prestados aqui, serviços de natureza pública, que são prestados de forma privada. Como de forma privada? Todo gerenciamento, toda administração, todas as despesas e toda a responsabilidade civil referente aos atos praticados de acordo com essas atribuições são de minha responsabilidade. Atualmente, os cartórios são divididos em seis diferentes tipos. Oficiais de registro cíveis das pessoas naturais, oficiais de registro cível de pessoas jurídicas, oficial de registro de imóveis, tabelião de notas, tabelião de processos de títulos e oficiais de registro de títulos e documentos. Hoje, o ingresso na carreira se dá por meio de concurso público de provas e títulos. Hoje, por regra, até constitucional, o provimento dos cartórios, se é que se pode dizer provimento, é feito através de concurso público, concurso aberto, promovido pelo Tribunal de Justiça e os aprovados vão receber a delegação para a ocupação, digamos, a titularidade do cartório. Então, hoje, o sistema é de concurso público, de provas e títulos. Em Goiás, 261 cartórios estão sem titulares. Hoje, eles contam apenas com respondentes, que normalmente é indicado por um juiz da comarca. A atividade de tabelião é exercida por delegação do Tribunal de Justiça. Hoje, uma comissão de seleção e treinamento se prepara para um novo concurso em Goiás. Normalmente, a gente tem que solicitar ao CNJ a concordância dele para terceirizar todo o concurso. Mas isso ainda não... nós estamos examinando isso. Se resolvermos que será o caso de terceirizar todo o concurso, iremos expor o presidente, para o presidente analisar a possibilidade de solicitar ao CNJ a concordância ou realizar e comunicar ao CNJ para ver qual é a posição do CNJ. Porque para outros estados já houve autorização do CNJ para terceirizar todo o concurso, não apenas a fase inicial. E o presidente do TJGO se reuniu com o general da Brigada do Exército e também com o procurador-geral de Justiça. Confira. O presidente do tribunal, desembargador Gilberto Marques Filho, recebeu a visita do general da Brigada do Exército, Sérgio Schwingel. Na ocasião, foram discutidas parcerias com o Exército e questões de segurança do Judiciário. Também participaram o ouvidor-geral Itamar de Lima, o juiz auxiliar da presidência Jerônimo Pedro Vilas Boas, o procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás Benedito Torres Neto, o promotor Luciano Miranda, além de autoridades policiais. O TJGO publicou o balanço das audiências de conciliação. Acompanhe. Os números são referentes às audiências de conciliação realizadas no mês de março pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Goiânia. Na capital, primeiro, segundo, terceiro e sexto centros somados realizaram 1.594 audiências, totalizando 10.650.855,80 reais em acordos. As informações são da Coordenadoria do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Nupemec. Os ovos arrecadados na campanha Páscoa Solidária foram entregues em um abrigo para idosos em Goiânia. Confira. A Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entregou 375 chocolates arrecadados na campanha Páscoa Solidária 2017. Entidades que abrigam idosos e, temporariamente, famílias e adultos em situação de rua foram escolhidas para receberem as doações. Veja agora as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário. Estão abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público do Estado do Paraná, destinado a preencher 12 vagas na função de promotor substituto com reserva de um posto a negros e outro a pessoas com deficiência. As inscrições vão até o dia 25 de abril e devem ser feitas no site do órgão. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso público do Conselho Federal de Odontologia do Distrito Federal. São três vagas para procurador jurídico, além de 27 para cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Quadrics até o dia 5 de maio. Termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana para você e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto